Olá, amantes da natureza e entusiastas da jardinagem. Seja bem-vindo a mais um vídeo repleto de dicas e inspirações para transformar seu espaço em um verdadeiro oásis verde. Hoje, vamos explorar o mundo encantador dos jardins verticais, uma maneira incrível de trazer a beleza da natureza para dentro de nossas casas ou tornar espaços externos ainda mais deslumbrantes. Prepare-se para descobrir tudo o que você precisa saber para criar e cuidar de um jardim vertical deslumbrante. Vamos lá! Dica 1 – Escolha as plantas certas O primeiro passo para um jardim vertical de sucesso é escolher as plantas adequadas. Opte por espécies que se adaptem às condições do local, seja ele interno ou externo. Plantas como suculentas, samambaias, eras e begonias são excelentes escolhas para ambientes internos, enquanto plantas mais resistentes ao sol, como cravos, alecrim e lavanda, são ideais para áreas externas. Dica 2 – Selecione o local adequado A localização do seu jardim vertical é crucial para o seu sucesso. Certifique-se de escolher um local com a quantidade certa de luz solar para as plantas que você selecionou. Além disso, verifique se a estrutura de suporte é sólida e adequada para o peso das plantas quando estiverem cheias de água. Dica 3 – Escolha o sistema de irrigação adequado Manter seu jardim vertical bem irrigado é essencial. Existem diferentes sistemas de irrigação disponíveis, desde rega manual até sistemas automáticos. Certifique-se de escolher o que melhor se adapta às suas necessidades e à quantidade de tempo que você pode dedicar à manutenção. Dica 4 – Planeje a composição e o design Antes de começar a plantar, planeje a composição do seu jardim vertical. Considere cores, texturas e tamanhos das plantas para criar um visual harmonioso. Pense também na disposição das plantas e no espaçamento entre elas para que todas recebam a luz necessária. Dica 5 – Manutenção regular Como qualquer jardim, o jardim vertical requer manutenção regular. Isso inclui poda, remoção de folhas mortas, adubação e monitoramento constante das condições das plantas. Dedique algum tempo a cada semana para garantir que seu jardim esteja sempre saudável e bonito. E aí está, pessoal, algumas dicas essenciais para criar e cuidar de um incrível jardim vertical. Lembre-se de que a jardinagem é uma jornada de aprendizado constante, então não tenha medo de experimentar e ajustar conforme necessário. Com dedicação e paixão, seu jardim vertical se transformará em uma obra-prima da natureza, adicionando beleza e tranquilidade ao seu espaço. Esperamos que estas dicas tenham sido úteis e que você se sinta inspirado a iniciar seu próprio projeto de jardim vertical. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like e compartilhar com seus amigos que também amam plantas. Fique ligado, para mais dicas de jardinagem e até a próxima!